Começou a segunda etapa da Pesquisa Nacional de Tráfego. O Ministério dos Transportes quer levantar quantos e como são os veículos que circulam pelas rodovias federais do país. As informações vão ser usadas na atualização do Plano Nacional de Logística de Transportes. Parece uma operação de guerra. São 5 mil militares pelas rodovias federais em todo o país. Aqui, as armas são os tablets, computadores de mão, tecnologia, serviço do transporte. Distribuídos em 120 postos nas estradas, o exército está entrevistando motoristas para a Pesquisa Nacional de Tráfego. Uma parceria dos Ministérios dos Transportes e da Defesa. São três etapas. Esta é a segunda. Cada motorista leva de dois a cinco minutos para responder o questionário. Que tipo de pergunta é feita para os motoristas? A origem que ele vem, o destino que ele vem, o destino que ele vai, quantas pessoas estão no veículo. Isso aí seria um veículo pequeno. Um veículo grande seria o tipo de carga que ele está carregando. E quantas vezes ele transita por essa via durante uma semana, mês. São esses tipos de perguntas. A primeira etapa da pesquisa foi na última semana de maio, em 11 estados, e revelou que a frota de veículos de carga tem idade média de nove anos. Na primeira etapa da pesquisa, em 22 pontos de coleta espalhados pelo Brasil, foram registradas 1 milhão e 600 mil viagens. 53,3% eram de carros de passeio e 38,4% eram de caminhões. Entre os caminhoneiros, 6,7% estavam circulando de madrugada. A iniciativa boa, né? Ele está perguntando tudo o que é preciso, o que não é, o que o caminhoneiro precisa, porque está precisando de muita coisa, né? Se realmente for considerável a situação das perguntas que ele fez, no caso de se houver necessidade de duplicação, postos, hotéis, para melhor atender o tráfego, sim, é uma pesquisa bem fundamental. Nessa parceria com o Ministério dos Transportes, o Exército desenvolve o lema Braço Forte, Mão Amiga. É justamente a mão amiga trabalhando em prol do levantamento das necessidades do Brasil. A pesquisa é feita com todos os tipos de veículos, de motocicletas a carretas. Toda essa coleta de dados é essencial para estudos e atualização do Plano Nacional de Logística e Transporte. Se nós considerarmos que o Plano Nacional de Logística e Transporte é quem orienta as decisões governamentais quanto aos projetos prioritários na área de transporte, nós vamos verificar a importância de nós termos essas pesquisas, porque elas vão fornecer ao decisor informações que são não só de qualidade, mas informações também que são confiáveis. A pesquisa vai ser concluída com a realização da terceira etapa ainda no mês de novembro deste ano. A pesquisa vai ser concluída com a realização da terceira etapa ainda no mês de novembro deste ano.